Amiga, amigo ouvinte, assim diz a oração inicial da missa de hoje. Despertai, ó Deus, nossos corações, a fim de prepararmos os caminhos de vosso Filho e podermos, pelo Seu Advento, vos servir de coração purificado. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. No contexto do Advento e Natal, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. E nele, João Batista recebe um lugar de destaque como precursor de Jesus. Jesus mesmo o reconhece dizendo que, dentre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que ele, apresentando-o como o Elias que deve vir. Jesus também deixa claro que João Batista ainda não pertence ao Reino dos Céus. Está situado no tempo dos profetas e da preparação deste reino. Mas, agora, com a vinda do Messias, qualquer um daqueles pequenos que tomar de assalto o Reino dos Céus será considerado maior do que o próprio João Batista. A missão de João Batista também é muito precisa. Proclamar o término do tempo de espera e o início de uma nova história, feita agora por homens novos, renovados pelo Espírito de Cristo. Por isso, já na prisão, João Batista envia mensageiros perguntarem a Jesus, És tu aquele que deve vir? Ou devemos esperar outro? João Batista é o grande personagem do Antigo Testamento, do passado de Israel. O nascimento do Messias cria uma nova ordem nos critérios humanos, privilegiando os pequenos. O testemunho de Jesus nos leva a pensar que João Batista irá participar também desta nova etapa da história da salvação. Jesus, com seu nascimento, é quem dá início a esta nova etapa, o tempo do cumprimento das promessas, feitas por Deus aos nossos pais e exaustivamente lembradas pelos profetas. Agora, Deus fala por seu próprio Filho, encarnado e feito homem. Isso não significa que o mundo possa dispensar os profetas. Eles são importantes e Deus sempre de novo os faz surgir no meio de seu povo, como sinais de alerta contra o pecado e para chamarem o povo a uma permanente conversão ao Evangelho de Jesus. Ao falar dos leigos, o documento de Aparecida lembra que eles, incorporados a Cristo pelo batismo, formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. E no mundo, com seu testemunho e sua atividade, contribuem para a transformação das realidades e para a criação de estruturas justas, segundo os critérios do Evangelho. Também nós somos chamados pelo batismo a ser profetas e colaborar na construção de uma sociedade justa e fraterna. Bíblia, Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Tempo maravilhoso, Deus do impossível. Tens o poder e o domínio em tuas mãos. Ouça agora o single Acima de Tudo. De Jô de Melo, nas plataformas digitais. E sinta que para Deus, nada é impossível. Tu és Senhor e acima de tudo estás. Um lançamento Paulinas Comepe. Tentando-os para o mundo. Gose,�� Iá. De Jô de Melo. De Jô de Melo. Não. De Jô de Melo.